Olá galera do tênis na grama, hoje estou aqui com o professor Agnaldo, ele fez aqui uma parceria comigo, tem ajudado na arbitragem e ele vai falar um pouquinho o que foi arbitrar numa quadra de grama que ele nunca arbitrou. Vamos lá Agnaldo, muito obrigado pela ajuda e gostaria que você falasse o que é arbitrar numa quadra de grama, fala aí. Bem, para mim está sendo diferente porque eu faço parte do quadro de árbitro da CBT, então costumo arbitrar em quadras de saiba, quadras duras e para mim também está sendo uma novidade arbitrar na quadra de grama porque o quique da bola é diferente, o tempo da bola é diferente e a gente vê também que os jogadores, a postura deles, quanto a quadra também é diferente porque normalmente no saibro a bola deixa marca, na quadra dura também a bola também deixa marca e aqui na quadra de grama não. Então é fundamental ter um árbitro também para fazer as partidas porque daí você deixa o jogador tranquilo, ele não tem que ficar olhando o quique da bola, mesmo porque aqui ela não deixa marca. Então está sendo uma experiência interessante e inovadora. Legal. Agnaldo, muito obrigado e até os próximos treininhos. Obrigado Luiz, eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau.